O encontro foi realizado no início dessa semana entre entidades responsáveis e órgãos que cuidam dos direitos e cuidados dos idosos. A preocupação aumentou devido à situação de pandemia, isso porque muitos ficaram sozinhos, sem familiares e sem assistência devida. As entidades discutem a criação de um fluxograma, ou seja, um sistema de dados para mapear os idosos de Umarama. A ideia que nós temos inicial é a construção do fluxograma para melhorar o atendimento ao idoso dentro do município de Umarama, vendo os atendimentos que nós já temos, as demandas, os serviços e possíveis construção de novos atendimentos, novos programas para atender essa população. De acordo com a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, hoje são 3 a 4 boletins registrados na delegacia por dia só de golpe contra o idoso. Esse é somente um dos pontos preocupantes da classe. Tem a falta do atendimento específico para essa classe, dos idosos, e com a pandemia as pessoas perderam o contato com os serviços de atendimento. Então o índice de abandono desse idoso, a falta de atendimento tem aumentado muito no nosso município. Até a criação desse sistema previsto para 2023, a porta de entrada para qualquer necessidade do idoso são as unidades básicas de saúde. Porta de entrada hoje, os nossos olhos são as agentes comunitárias, as UBS, que graças a Deus nós temos uma em cada bairro aqui de Umarama. Então a família que tem uma dificuldade, está passando por dificuldade com o idoso, procure essa UBS que seja direcionada para um caminho de sucesso, para a gente prevenir o acolhimento institucional desse idoso. No caso, essas agentes passam nas casas, tem uns dados, o cadastro desse idoso? Isso, cada UBS tem um cadastro da família, do bairro, das famílias que estão ali naquele bairro. Então o atendimento específico, o atendimento à família, nós acreditamos que a saúde tem feito e consegue visualizar o idoso que precisa de ajuda, aquela família. Porque não é só o atendimento ao idoso específico, mas sim a família também, porque com a pandemia, com as doenças psicológicas, psiquiátricas que aumentou, então a gente percebe que a família também precisa de ajuda para estar cuidando desse idoso. Outros encontros serão realizados com a contribuição também do Ministério Público, para fortalecer as ações voltadas aos idosos.